Tivemos uma semana de trabalho muito boa, onde conseguimos fazer um excelente treino. Estamos nos conhecendo mais, porque chegou bastante jogadores novos, mas isso com o ritmo de jogos a gente está conseguindo se achar melhor dentro de campo. Essa semana vai ser uma semana muito importante, que é um divisor de águas para nós dentro do campeonato. Essa equipe do treino é uma equipe muito boa, vem de um empate no estadual deles, onde eu acompanho o jogo. Então, temos que ter bastante atenção, que são um ataque muito rápido. Acredito que se a gente voltar de lá com 4 pontos, foi em busca dos 6. Mas se voltar com 4 pontos, é uma meta muito boa para dividir a gente dentro desse campeonato. O objetivo é voltar com 6. Queremos essas duas vitórias para se manter 100% na competição, mas acredito que se conseguirmos 4 pontos lá, será de grande feita. Porque a gente sabe a dificuldade desse campeonato da Série D. Quanto mais pontos estiver somando, melhor para a gente. Então, a gente acredita que podemos voltar com 6 pontos. Mas o 4 não seria ruim, não. O campo é um campo que vai dar para jogar. Nossa equipe é um time que gosta de tacar a bola, um time que gosta de jogar perto, com aproximação. O treino é um time muito leve, do meio para frente. Tem o camisa 10 ou 11, às vezes ele joga, que é o extrema pela direita, onde eu vou ter um combate com ele ali. Um jogador muito interessante, rápido. Tem uma saída de boa de trás também. Costumam sempre sair jogando. Acredito que vai dar um grande jogo aí, porque a característica que eles têm lá é parecida com a nossa. Acredito que quem errar menos aí tem grande chance de sair vitoreoso de lá.